Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem? Onde é você? Tudo bem. Você tá com vergonha? Pouco. Eu não esperava. Eu achei que você fosse macho mesmo. Eu sou uma Loli. Oi? É tipo estilo de vida. Mas por que você é uma Loli? Eu não sei assim, então dá um olho, assassino. A gente tem que ser fofinho e cuidar do Onye-chan. Você cansa no Onye-chan? O que que é ela? O baiano voltou. Nossa que o anjo falou que ia falar desse anime há uma semana e até hoje tô esperando esse vídeo. Miserável possa edite, possa voltar coisa que não vai monetizar, mas o vídeo ele não possa. Foi mal, véi. O baiano é assim mesmo. Até porque eu tava fazendo umas edições doidas aqui porque eu entrei num estúdio, um latim, não sei dizer o que é não. Mas aí fiquei meio ocupado. Mas agora eu voltei, aproveitei também e assisti a link que nem a desgrama. Tem aqui a coleção pra falar agora. Nem se preocupe que agora os vídeos vão sair todo dia, como eu confirmei antes. Vai ser vídeo de análise toda vez? Não, né? Porque não aguento falar tanto assim não. E eu já tô ligado que metade de vocês não assiste nem pra escutar o que eu digo. Vocês estão aí esperando que eu dê com a língua nos dentes e acabe falando alguma bobagem. E o número da FBI já tá chegando aqui. E agora, como eu prometi tanto uma semana depois, é claro, da promessa. Chegou a hora de falarmos sobre o anime da Loli Coveira. Um anime foda pra caramba, mas com um único problema. Ô Miserável, como é que eu tenho tanto azar na hora de escolher anime? Outro anime com um final bugado. Mas confia que vale a pena. Meu Deus, que negocinho bom. Tanto que eu tô até na Light Novel lendo. Sim, eu tô lendo uma Light Novel. O baiano que não consegue gravar vídeo tá lendo uma Light Novel. Agora eu vou logo avisando que eu vou tentar não dar spoiler sobre esse negócio. Eu vou tentar. Se eu chegar no ponto de eu precisar contar um spoiler muito grande. Eu vou deixar aí o aviso. Spoiler! Vem a tela pra você pular a parte. Agora que já avisei, vamos lá. O nosso anime se passa em um mundo onde era pra ser um mundo normal. Só que aí Deus falou. Meu Deus, como essas porra são burra. Até no tempo de coronavírus ainda tá rolando cyber assalto. Percebeu que os humanos burros não tinham mais jeito. Falou, não, quer saber, vou desistir aqui. Vou passar aqui pro Paint. Criar um novo mundo. Esse aqui tá muito ruim. E na hora de abandonar a gente. Ele foi esperto e falou. Pelo menos pra não deixar esses caras aqui desolados. Vamos aqui realizar uns desejos da galera. Hora de pegar aqui um respondendo comentários. Deu sim. Abriu lá o YouTube channel dele. Foi lá na patinha dos comentários e começou a realizar os desejos da galera. Como o maior desejo da humanidade era... Não queria morrer. E já foi logo nesse e resolveu acabar com a morte. Como? Quer dizer que agora ninguém morre? Não, não é exatamente isso não. Tá mais pra... Agora todo mundo virou um The Walking Dead da vida. Ou seja, quando morre eles acabam voltando. Mas eles não tão vivos. Só que também não tão mortos. Tão quase um pré-zumbi. Você já assistiu Sankaria? Você já assistiu. O que você conhece aí foi o que eu sei. Então, você fica naquele tempo que ela tava logo no começo quando foi ressuscitada. Ou seja, é um zumbi. Mas ainda tem emoções, se comporta como humano. Ainda tá como se fosse um ser vivo. Mas isso dura pouco tempo. Porque quanto mais tempo você fica nessa forma. Aí seu corpo vai desintegrando até você se tornar um zumbizão mesmo. Aí sim, no estilo The Walking Dead. Deus também concede outros desejos. Mas disso vamos falar mais pra frente, no comentário. Porque agora essa parte aqui não é tão importante. Tem umas coisas também que eu queria falar mais sobre isso. Que é como por exemplo. Ah, você tá falando sobre o mundo de um jeito diferente do que é nos apresentado no primeiro episódio. Meu filho, esse negócio é contado pra gente três vezes diferente. E nas três, cada uma tem uma opinião própria da pessoa que tá contando. Sendo a primeira a protagonista. A segunda vez pelo nosso Accelerator adulto. E a terceira vez é lá na Light Novel, pelo menos no capítulo que eu li. E como todo mundo dá uma opinião própria do que aconteceu. E ainda não rolou um flashback mostrando exatamente o que aconteceu. Eu vou deixar desse jeito que eu entendi mesmo. Agora que eu já resumi pelo menos o mundo como é que funciona. Sem dar muitos spoilers. Sim, eu não contei os spoilers pesados. Tipo as outras habilidades que Deus deu pras pessoas com os desejos lá no respondendo comentário. Vamos continuar aqui. O anime agora já nos apresenta a nossa protagonista. Sim, ela é bem no estilo Gon de Hunter x Hunter. Na verdade toda pegada desse anime vai te lembrar bastante Hunter x Hunter. Mas por que eu tô falando que ela parece o Gon? Bom, ela tem aquele ar de inocência do Gon. É aquela de como se estivesse aprendendo tudo com o mundo. Se você assistiu Hunter x Hunter você tá ligado como o Gon era muito inocente no começo. Mas aí ele foi aprendendo mais sobre a maldade do mundo. Sobre essas coisas até chegar naquele final. Eu queria comentar mais dela. Mas eu tô ligado que se eu falar muito eu vou acabar dizendo alguma bobagem. E o FBI vai tá chegando aqui na minha casa. E como eu quero evitar isso. Vamos falar agora mais sobre o meio ambiente que ela cresceu. Ela cresceu na nossa vila ali. Na vila do Chaves. Tanto que tá todo mundo muito... Spoiler. Então ela foi cuidada lá pelo pessoal. E já nos mostra que a menina já tem a típica história de protagonista show. Ou seja, seus pais estão mortos. Não exatamente os pais. A mãe tá morta. Apresentada logo no primeiro episódio que ela morreu. E parece que seu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Aí o pessoal da vila dá logo a função pra ela. Porque se sabe chorar, já sabe trabalhar né. E torna a guria coveira. Aí você me pergunta. Que porra é essa véi? Por que dá esse trabalho pra uma guria? Porque os coveiros nesse mundo não são coveiros comuns. Coveiros nesse mundo são mais pra entidades do que Deus criou. Logo depois de ter realizado o desejo de não morte pros humanos. Aí foi lá, criou as entidades chamadas coveiras. Que são os Shinigami vamos dizer assim. Se você morre, logicamente você vai ressuscitar até ficar apodrecendo e se tornar um zumbizão. Então como é que mata um bagulho desse? Não tem como matar. Mesmo que você destróce, o cara vai continuar andando. Então o que é que você faz? Você dá o corpo dele pra uma coveira. A coveira enterra. E quando uma coveira enterra o seu corpo, aí sim ele descansa em paz. Tá, mas então como é que pode a guria que é uma humana se tornar uma entidade criada por Deus? Confia, confia que ela pode. Então, logo depois de terem feito a coitada da guria que mal perdoa a mãe trabalhar. É nos mostrado que pelo menos o pessoal da vila aí é menos sidapê do que o pessoal da vila do Naruto. Porque pelo menos ela foi cuidada por um pessoal. Ela não se tornou uma órfã abandonada por todo mundo, não. Os carinha tiveram bom senso de pegar a garota e cuidar dela. Tem um bom contexto ali mostrando tudo que rola entre a sintonia da protagonista com essas coisas. Mas vamos continuar, vamos continuar e ignorar essa parte aqui. Mesmo que seja linda, eu quero que você aprecie isso assistindo o anime. Então a guria continua indo todo dia lá pro trabalho dela. Aí você pergunta que porra é o trabalho dela, já que é uma coveira ela tá enterrando as pessoas. Muita gente morre. Na verdade não. Desde que a mãe dela morreu, ninguém mais morreu. Então que porra ela tá fazendo? Tá ganhando o salário mensal pra comer pão? Não, meu camarada. Ela tá indo lá e cavando os túmulos. Ela tá cavando o número de túmulos do mesmo tanto de pessoas que existem naquela vila. Meio previdente que todo mundo vai morrer um dia, então ela já tá com os túmulos preparados. Esse dia chega mais cedo do que esperado. Porque chega aí um fodendo acelerator adulto de outro universo e pistola todo mundo lá na vila. Assassinando todo mundo brutalmente e assim dando início ao primeiro episódio. Como assim? O primeiro episódio começa com essa cena. As coisas que eu contei até agora são contadas depois. E aí os dois se encontram. A nossa guria e o prota de cabelo branco que ela não sabia que ele tinha assassinado todo mundo. Então ela ainda foi toda educadamente falando. Nossa, você é um homem bonito, não é? Eu já naquela hora travei e falei, meu Deus, se eu falar desse anime pessoal, agora sim o FBI chega em casa. Mas relaxa, relaxa que... Spoiler! Então os dois começam a conversar até chegar no ponto onde ele pergunta pra ela se ela era realmente uma coveira. Afinal ele achou meio estranho uma garotinha ser uma entidade sobrenatural criada por Deus. E ele ficou meio... Hum... Será? Mas ele até pede ajuda pra ela, porque parece que os coveiros ajudam as pessoas vivas. Então ele pergunta lá se ele conheceu uma certa mulher lá. Ele dá os detalhes. E assim, se você for curioso, você vai perceber que esses detalhes que ele tá dando parecem muito com ela. Só ele que não tá enxergando. A única coisa que faz você pensar, não, não é a protagonista que ele tá falando. É porque ele fala que ela tem uns 40 anos mais ou menos. Aí você já fica, não tem como essa guria aí ter 40 anos normalmente. Mas de resto eu fiquei pensando, nossa, ele tá definindo ela. Certeza que ele não tá meio doidão não? Após os detalhes da pessoa que ele tava procurando, acaba que eles se tornam um pouquinho mais familiarizados um com o outro. Até o ponto onde ele revela o nome. Ele fala lá o nome dele. Eu não vou tentar falar o nome dele. Ele vai ser o Accelerator 2 a partir de agora. Nem vou tentar memorizar esse outro nome aí. E aí a guria percebe que o pai dela que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, tinha mesmo o nome que ele. Aí você já fica, aham, aham. Então, se você viu minha edit, provavelmente você já sabe o que é que isso realmente significa. Mas vamos continuando. Ele até pega e fala, impossível ser seu pai. Olha só, eu pareço ser seu pai? E ela fala, não. Eu achava que o meu pai era o brabão do exército. O Xandão. Ele achava que o Xandão ia aparecer no pique exército e ia falar, eu sou seu pai. Mas ela fala que estava sentindo que ele era o pai dela. Isso por instinto. Olha aí, não falei? Olha o Gon. Olha o Gon. Depois de ele tentar acabar com a conversa ali de um jeito meio forçado, ele pega e fala. Ah, coveira, eu tenho um trabalho para você. Ela já fica naquela. Trabalho, velho. Acabei de cavar cinco túmulos ali no meio do sol quento. Ainda tem trabalho para mim. Ele mostra lá a pilha de copos que o cara deixou ali na vila. Com certeza que ele agora, na minha visão, não é só o acelerator, mas sim o Leon. Chegou ali na vila e começou a brigar com os dois. Um dos caras se levanta no pique zumbi raivoso e já grita um foracelo. E tenta matar o Leon. Simplesmente solta lá uma submetralhadora da bunda. Sei lá de onde ele tirou aquela porra ali uma pistolinha. Dá head kill na cabeça do cara e acabou o zumbi. Ela fica puta lá. Mas eu vou deixar essas partes aqui para você entender o que aconteceu. Vê no anime. Pulindo no tempo depois. Ele até ajuda ela a enterrar os corpos do pessoal da vila. E depois ela começa a seguir ele. Porque simplesmente sentiu um pouco de... Mas é aí que o cara fala que pensa. Eu ainda não usei psicologicamente o suficiente dessa garotinha. Vamos aqui jogar umas verdades na cara dura dela. Ele já tentou fazer isso? Como? Já falando na dura. Minha filha, o mundo aí fora é malicioso. É maligno. Tá corrupto pra caramba. Se você for pra lá, você só vai ficar mais poluída também. E aí ela até tenta. Não, mas eu tenho que ir lá para ajudar outras pessoas. Porque eu sou uma colveira. E ele já solta. Você não é uma colveira. Você não é uma colveira por muitos motivos. O principal motivo é que ela ficava falando o tempo todo da mãe dela. Mas pelo que ele falou, colveiros não tem família. Colveiros simplesmente surgem do nada. São entidades. Então eles não tem um pai, não tem uma mãe. E o que a garota não parava de falar era sobre a mãe e o possível pai dela. Segundo, não tem como ela ser uma colveira. Porque ela ficou com raiva na hora que viu que ele tinha matado o pessoal da vila. E pelo que ele disse, colveiros não tem sentimento. E terceiro, porque colveiros nem tem nome. Para provar isso, ele aproveita e deixa que tinha uma colveira chegando. E fala para ela ali. Aquilo ali é uma colveira. E agora sim é apresentado um personagem que eu posso falar logicamente que beldade. Sem ficar no perigo de ser telefonado pela FBI, tá ligado? O episódio acaba desse jeito, te deixando cheio de mistério. Como por exemplo, porra. Se ela não é uma colveira, o que ela é? Principalmente porque depois ele acaba pedindo para a colveira que chegou. Para enterrar os corpos do pessoal da vila que a outra baixinha protagonista tinha enterrado. Afinal, só uma colveira pode enterrar realmente alguém. Ou seja, provavelmente eles ainda estão vivos lá embaixo da terra. Esperando para uma colveira dar as palavras final. Mas aí a colveira fala que não tem ninguém vivo enterrado. Um negócio assim. Tipo, não tem nenhuma outra pessoa viva tirando eles três naquela área. O que dá a sensação de que sim. Depois ela até confirma. A baixinha protagonista é uma colveira. Mas ela tem uma mãe, tem um pai, tem sentimentos. E eu curti o vídeo até aqui pelo menos do que eu falei. Sim, curti o tal. Mas eu queria mais recomendar o anime. Eu não quero resumir tanto ele. Porque eu sinto que esse anime aqui tem uma pegada de todo final de episódio. Isso é um plot assim para te atrair para o próximo episódio. Esse agora mostrando uma colveira. O do outro também tem um negócio que faz você ficar muito ansioso para o próximo episódio. E assim sucessivamente. Ele é um anime bom de mistério. Se você gosta. Ele tem aventura para caramba. Tem uma ambientação foda. Eu gosto da construção de mundo dele. Por exemplo, a cidade dos mortos. Tem uma cidade dos mortos onde só o pessoal que morreu pode ficar vivendo lá. Tem uma escola para pessoas com poderes assim diferenciadas. Podemos dizer. Eu gostei disso também. E ele é original. Criando umas coisas totalmente aleatórias. Como isso daqui. Claro. Ele não é perfeito. Ele tem um fodendo arco que eu acho o maior inútil. Que é o arco da escola. Aqui ele mostra mais as pessoas com habilidades e tal. E também desenvolve um pouco a relação da protagonista com outro personagem que é bem importante. Mas para mim ele foi totalmente inútil. Já que eu estava totalmente numa pegada diferente com o último arco. E ele nos dá um arco mais riracademia podemos dizer. Sendo que já estava um negócio pesado. Mas racista ele. Confia que ele tem tudo que você precisa para um anime bom. Ele tem um fodendo mistério. Tem um pouquinho de romance. Mas não. Não é nada envolvendo a protagonista. Tem um fodendo personagem de cabelo branco. B10. Imortal. Sim. Ele é imortal. Não vou explicar porque. Senão aí sim seria spoiler. Uns personagens com habilidade diferenciada. Que ganharam de Deus. Responde aqui. E ele é um anime curto. Ele só tem 12 episodiozinho. Ele vale a pena assistir. Vai ficar com vontade de querer mais? Sim. Porque até no fodendo 12º episódio. Que era para ser o último. Tem aquele plot que te atrai para o próximo. Mas não tem próximo episódio. Como eu prometi. Vai ser um vídeo por dia. Então sim. Vai ter mais análise de uns bagulho muito louco. Principalmente do que eu andei assistindo. Já que eu quero espalhar as felicidades. E os traumas que eu ganhei. E façam aí uns AMV muito bolados. Que eu sei que em geral aqui tem um canal de AMV. Façam uns AMV desse anime aqui. Que aí no próximo vídeo. Eu vou até trazer no começo. O pessoal que escutou o que é que eu falei. E trouxe. Aproveita aí. Vai ver outro vídeo no canal. Já que agora sim eu posso dizer isso. Já que tem bastante coisa. Ou então vai comprar uma camisa de anime. Aí no link da descrição. Falou. E...